Pão pizza de liquidificador sem sovar e já sai assim do forno. Ô gente, é muito fácil, é tudo numa tacada só. Vem cá que eu te ensino, você vai arrasar. Gente, olha que lanchão da tarde delicioso. E aqui, ó, é claro que eu vou pôr o delícia do azeite por cima, porque eu adoro azeite e em casa de italiano, azeite é igual água. Vamos lá, ó, vamos provar. Essa, essa, como é que chama? Calabresa. Calabresa, ela fica do lado, viu gente? Eu peguei uma pra eu comer, ela fica do lado da tortinha, do pão, né? Na verdade, ui, do pão e fica uma delícia. Vamos lá. Nossa, bonita. Ela tem orégano. Com pele. Hum, segredo. Hum, muito bom. Hum, delicioso. Ó, o teu vai até com a cebola. Ô, capricha aí, tô com fome. Delicioso. Oi gente, é muito bom. Hum. Você tá comendo quase engasguei, tá? Você tá comendo uma pizza aí, então, ó, manda bala, vem cá pra você assistir como é que faz essa receita, enquanto você vai comer mais um pedacinho. Vai lá, vai acompanhando. Gente, o primeiro passo, vocês vão fazer o seguinte, untar e enfarinhar uma forma. Eu tô usando essa de bolo inglês. Tem umas menores, outras maiores, mas pode ser qualquer formato, tá? É aquele que você tá acostumado a usar aí. Então, deixa só um espacinho assim, porque o pãozinho cresce, tá? Esse pão é muito fácil de crescer. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou misturar os secos. Eu tenho sal, agora é a farinha de trigo. A minha não tem fermento, tá bem? Agora, eu vou usar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Esse aqui eu tô usando o Dr. Otiker, mas você pode usar a marca da sua preferência. Vou incorporar os secos, que eu tenho fermento, farinha e, por último, o sal, né? Que, na verdade, foi primeiro. Então, os últimos serão os primeiros. Agora, eu vou usar água à temperatura ambiente, tá? 350 ml de água. Então, tá aqui. Um ovo grande ou dois ovos médios inteiros, tá, gente? O meu ovo é grande. Duas colheres de sopa de azeite. Agora, eu vou colocar o açúcar. Eu tenho duas colheres de sopa de açúcar. O meu é refinado, tá? E o açúcar eu considero líquido, porque ele se mistura aqui e não vai interferir na massa a hora que ela assar. Então, aí eu vou saber o ponto da farinha, tá bom? Vamos lá. Agora, bate. Gente, nós vamos botar duas colheres de sopa de orégano aqui, só pulsar um pouquinho, tá? Você bate lá uns 30 segundos. Só isso. Ó, só dá a ligadinha e pronto. É rápido assim. É a conta de misturar. Acho que nem dá 30 segundos. Deve ter dado, que é uns 15 segundos. Essa misturada? É. Deu uns 3 segundos? 3. Então, eu sou ruim de conta. É isso aí, gente. Agora, eu vou colocar naqueles secos, essa parte líquida. Gente, quem quiser bater na mão, o ovo, o que mais? O ovo, água, azeite, pode ficar à vontade também. Eu prefiro que eu acho que misture melhor o ovo assim, tá bom? E cada um faz o seu jeitinho. Agora, vem cá incorporar. Ó, então é isso aqui. Isso aqui é a base da nossa massa, ó. Ó que maravilha. A gente tem, e na hora de assar, vão ter duas etapas, tá? Eu vou explicar pra vocês já, já. Ó, já tá misturadinho. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Essa, gente, essa espácula aqui é maravilhosa. Porque ela é de silicone, mas dentro eu tenho um aço. Então, não sei se é aço. Acho que é aço isso, né? Aço novas. Olha lá, ó. Olha como que ela tira muito perfeitamente dos lados. Eu adoro. Porque aquela outra que eu tenho, ela é mole. É só silicone. Então, essa aqui eu comprei na, em Belo Horizonte, aqui na Savassa. Vou deixar o link pra vocês embaixo, tá? Ó, então agora você vai tampar a sua massa com um pano de prato bem limpinho e deixar descansando 30 minutos. Se o lugar onde você mora for muito frio, você deixa num lugar quentinho. Tipo dentro do micro-ondas, desligado. Dentro do forno, desligado. E deixa lá por 30 minutos que a massa vai aumentar de volume. E você vai olhar, ela tá bem aerada, tá bom? São 30 minutos. Gente, aqui, ó. Depois de meia hora, ó que maravilha. Maravilha, ó. Textura da massa. Aumenta mesmo o volume. Mas ele dá uma baixada depois, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Colocar aqui, que tem uma fasezinha agora, ó. Olha que massa linda, fofa. Ó, que maravilhosa. Ela é maravilhosa. E esse, quem não gosta tanto de orégano quanto nós, aí não precisa colocar na massa, tá bom? Eu acho que ele ia tomar orégano e leite. Tudo. Tanto sorvete. Sorvete e orégano. Ó, então já tá aqui montado. Importante, ó. Sobra uns dois dedinhos, que você vai rechear e o recheio vai fazer isso aqui, ó. E subir. Então o que que acontece? Se você bota aqui a calabresa, ela vem até pro cantinho assim. Eu adoro esse momento. Então aqui, o que que eu vou fazer, ó. Vou colocar mussarela. Essa mussarela aqui, aí. Tá, é, fachada não. Como é que chama, fofo? Ralada. Ralada. Isso mesmo. Aqui, ó. Mussarela enralada. Mussarela comum, tá, gente? Essas que compram de peça, né, fofo? Mais baratinho. Mussarela, mussarela. Mussarela, mussarela. Isso mesmo. Tem outra, sem ser comum? Mussarela, acho que deve ter light de cabra. Nossa. É, sei lá, búfala de cabra. Acho que deve ter de cabra. Sei lá. Sei lá. Eu ia. Isso mesmo. Agora é tudo a gosto. Então a gente vai pôr cebola. A gente adora cebola aqui em casa. Muito, né, fofo? Uh. E depois, ó, então, ó, o recheio é do gosto do freguês. Então o nosso gosto aqui é esse daqui. Nosso gosto, nosso bolso. Então, então, aqui, ó, aí você vai colocando aqui, ó, isso aqui é alho. Aqui em casa todo mundo sabe. Tá parecendo mussarela? Não, esse era alho picadinho, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se você consegue pegar ele. É, peguei. É alho picadinho e aí você põe também. Se não gostar, não põe. Se gostar de azeitona, põe azeitona. Aí eu descobri que o cabeleireiro do Tartal João não gosta de azeitona. Não gosta de azeitona? Não. Aí eu ia até fazer com azeitona. Aí eu falei, não, essa vai em homenagem a ele. Que cortou tão lindo o cabelo Tartal. Tá, gente? Salão Vagalume Belo Horizonte, ó. Coração, lá nessa vasca. Top mesmo. Top, top. O Eric também corta lá. Agora vem cá, ó. Aqui. Vamos continuar. Gente, uma coisa, então, essa parte aqui eu finalizei. Agora eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês. Cadê? Ué? Tô filmando aqui, parado. Isso daqui eu não coloco agora. Tá certo? Eu levo pra assar. Deixo 40 minutos isso aqui assando. Aí quando ele assa, ele cresce. Ele até cresce um pouquinho. Vai pros lados, assim, a calabresa. Aí o que que eu vou fazer? É... Colocar em cima a mussarela. Uma fatia, outra fatia, outra fatia. E o tomate. E deixo mais 5 ou 10 minutos num fogo um pouquinho mais alto. Só pra derreter e ficar bonitão. Se você não quiser, não precisa. Só isso aqui já é suficiente. Aí você capricha na mussarela. Depois que esfriar, você desenforma, corta e me chama. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti